10 tendências do verão 2025. Quer saber quais são? Então vem com a maga! Primeira tendência que vai bombar muito no próximo ano, que inclusive já está bombando e vai bombar mais ainda no verão, sem dúvidas é o vermelho, particularmente o vermelho cereja, mas a gente pode expandir para todos os tons de vermelho. O mais interessante dessa cor é que ela tem aparecido na moda desde o ano passado e com certeza ela vai permanecer justamente por ser uma cor vibrante e que a gente consegue adaptar tanto ao verão como a primavera, o inverno, o outono, além de ser uma cor super feminina. Aqui estão algumas formas de você usar super dentro das tendências do verão 2025. No nosso primeiro look eu achei muito interessante, porque ele traz uma saia transpassada com babado na borda. E quem acompanha aqui o canal sabe que os babados estão aparecendo muito e vão continuar na moda no verão 2025. A gente tem também a presença do xadrez de vichy, que vocês já sabem que bombou muito no último verão e com certeza vai estar aparecendo também. Até porque é uma estampa muito associada à piquenique e justamente por isso traz aquela cara de primavera e de verão onde a gente sai, onde a gente se diverte, se expõe mais a esse tipo de lazer do lado de fora, ao ar livre. E justamente por isso combina tanto. Ela aqui também está usando uma combinação maravilhosa para quem é de um estilo um pouco mais casual, que é a camiseta gráfica com o tênis branco. A camiseta gráfica estava um pouquinho fora de moda, estava um pouco esquecida, mas ela está voltando com tudo. Camiseta gráfica, meninas, são aquelas camisetas que tem algum desenho, tem alguma coisa escrita, que tem alguma informação. Não é aquela camiseta lisa e nem propriamente estampada. Ela não tem uma estampa ali. Ela tem algo gráfico, como é o caso do nosso primeiro look. Tênis branco, não preciso nem falar nada, é aquele item que combina com praticamente tudo. Esse look aqui particularmente está a cara da mulher casual e da mulher romântica. Se você gosta desses dois estilos, com certeza esse look é para você. E essa cor também é muito para você. Olha o nosso segundo look. Ele já é bem mais romântico. Nele a gente está vendo floral. Floral continua bombando no verão 2025, tá meninas? Então podem ficar tranquila. É uma tendência aqui. Já vem, veio desde a primavera, verão do ano passado e vai continuar bombando até o próximo ano. Aqui o floral tem o fundo vermelho e as flores em branco, o que deixou ele ainda mais criativo. Adorei a combinação com o sapato. Que nesse caso aqui, mescla também as tendências do handmade, Ou seja, a presença de palha, a presença de materiais mais naturais, como o linho e o algodão. E também somou a tendência dos laços, que vão aparecer muito, tanto no inverno 2024, como no verão 2025. O nosso terceiro look é aquele look super francesinha. Um look super romântico, super delicado e feminino. A gente tem a presença da calça reta e essa calça jeans reta, sem dúvidas, é a mais bombada. Agora para 2024 e 2025. A gente vai ter um pouco a saída de foco daquela calça wide, daquela calça flare. E a gente vai ver mais dessas calças com o comprimento, com a linha um pouco mais reta. E eu acho esse tipo de calça ideal para mulheres que não gostam muito de tendências. Já que a gente pode dizer que é uma calça jeans atemporal. Nunca sai de moda. Mas nesse momento ela está aparecendo mesmo, está em destaque. Ela também combinou com uma camisa. A camisa branca continua super bombada. Ainda mais com essa estampa de corações. Quem me acompanha desde o ano passado sabe que o que eu comentei sobre o verão 2024. Que a gente veria a estampa de corações aparecendo. E essa estampa também vai aparecer no próximo ano. Ela colocou por cima dos ombros um suéter vermelho. Trazendo mais essa referência de cor e combinando com esses corações. E nos pés a escolha foi o Mary Jane. O Mary Jane vermelho, sem dúvidas, é o sapato mais requisitado de 2024. E com certeza vai continuar bombando em 2025. Porque é um sapato super feminino. E o que nós estamos vendo agora nas tendências? Tendências muito femininas, muito delicadas. Muito cara de mulher, de menininha. E esse sapato com certeza traz essa referência. Principalmente quando a gente tem elementos como essas várias tirinhas em cima. Ou seja, esse aqui é um look perfeito para você investir e usar. Tanto agora em 2024. Pode usar no outono, pode usar no inverno, pode usar no verão de 2024. Como principalmente no verão de 2025. Tá super dentro das tendências. Essa aqui é uma tendência que vocês vão ver muito no verão 2025. Que é a alfaiataria na cor branca. Então a gente vai estar vendo calça de alfaiataria, colete, blazer, camisa. Tudo dentro dessa mesma cor. A cor branca, principalmente com materiais naturais. Então a gente vai ver bastante linho, bastante algodão, viscose. Ou seja, tecidos naturais, tecidos frescos. Que vão fazer você poder usar essas peças que naturalmente são peças até mesmo um pouco mais quentes. Muitas vezes até mesmo com forro. Só que de uma forma bem mais confortável. No nosso primeiro look a gente tem aquele look assim básico. Mas extremamente elegante. Um look que você pode usar assim sem medo no ambiente de trabalho. Que é a composição de uma regata de gola mais fechada com a calça de alfaiataria. Aqui a regata vem nesse tom de areia. Quem acompanha aqui sabe que esse tom tá bombando tanto. Tanto que ele aparece até no nosso terceiro look ali. Como vocês podem ver, ele novamente vai aparecer. E aqui foi combinado com uma calça que parece ser de linho. Não precisa ser aquele branco gelo não, tá meninas? Pode ser um off-white. Pode ser um tom muito suave de bege. Porque a gente sabe que nem todo mundo fica bem com aquele branco gelo. E aqui ela combinou muito bem. O sapato também vem nesse tom de areia. E a bolsa já traz um toque ali um pouco mais café com leite. Um bege um pouquinho mais quente pra gerar esse contraste. Mas continua combinando. Combinou com o tom de pele dela. E mantém tudo ali na mesma ideia. Ou seja, tons claros, tons suaves. Bem naquela ideia do old money, do quite luxury. Que eu sei que vocês adoram. Falando em old money, quite luxury. A gente tem no segundo look. Um look repleto de alfaiataria. Ou seja, blazer, colete. E também a calça de alfaiataria. O traje completo. Novamente com aquele off-white. Levemente amarelado. Pra trazer um ar. Não tanto daquele branco gelo chapado. Aqui, quando a gente combina um look assim, tão tradicional como esse. A gente precisa colocar outros itens que sejam um pouco mais puxados pra moda. Pro elegante. Pra dar aquela quebrada. Então, o que ela escolheu? Ela escolheu ali um escarpão que tem um brilho. Que chama um pouco mais de atenção. Colocou um colar um pouco mais destacado também. Um brinco bem maior. Porque senão fica aquela coisa completamente tradicional. Agora, se você já é do estilo totalmente tradicional. Você pode ir com o escarpão preto. Ou cinza. Ou branco. Pode colocar um colar de pérolas, por exemplo. Um brinco menorzinho. De pérolas também. Já que continuam super em alta. Pra você manter dentro desse estilo. Mas aqui a gente tem um look totalmente elegante. O nosso terceiro look. Já aquele look perfeito pra você ir trabalhar. A combinação dessas cores vai aparecer muito no verão 2025. Que é a combinação entre o tom de areia com o branco. O tom de areia seria um bege levemente acinzentado. Bem aquela cor de areia tradicional de praia. Ou seja, é um tom que não cria um contraste muito grande com o branco. Não é tão pesado. Não é como o preto e branco. Onde a gente vai ver um descolamento muito grande dessas cores. Não. Aqui a gente consegue manter a suavidade. E como vocês podem ver, nesse caso aqui. Ela ainda combinou, por exemplo, com a cor do cabelo. Que é aquela dica que eu sempre dou pra vocês. De manter a unidade e a harmonia no look. Não significa que não dê pra usar esses tons. Se você é uma mulher morena. Se a sua pele é mais esfura. Não tem nada a ver. Mas é uma forma de você manter ainda mais a harmonia. Olha que gracinha. Blazer branco. Camisa branca. E na parte de baixo. Tudo foi mantido nesse mesmo tom de areia. Sem dúvidas, um look perfeito pra um dia de trabalho no verão de 2025. Os sapatos com laços também vão aparecer muito. Essa é uma tendência que a gente vai começar a ver agora no inverno de 2024. E que vai se estender até o verão. Os laços como um todo vão aparecer muito. E aqui eu trouxe alguns looks pra você ver que não precisa ser aquele laço super tradicional. Não precisa ser um laço gigantesco. Pode ser um detalhe. No nosso primeiro look, a gente tem aquela sapatilha com inspiração a sapatilha de balé. Que vem com aquele laço miudinho na parte de cima. Essa sapatilha daqui tá sendo super requisitada. Super querida. Apareceu desde lá de 2023. Vai continuar bombando muito. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem um look que brinca com essa coisa da estética da bailarina. O balé cor, que bombou tanto e ainda continua bombando. E também brinca com essa questão da alfaiataria. Já que a gente tem uma calça de alfaiataria cinza com a marcação das pregas, que deixa ainda mais tradicional. E aí os outros elementos são bem mais suaves, bem mais femininos. A blusa é uma blusa um pouco mais transparente, um pouco mais suave. A bolsa, uma bolsa de coração. A sapatilha, que também traz esse ar mais delicado, mais de menininha. Mas a gente consegue montar um look bem adulto, porque a gente combina tudo com essa calça de alfaiataria. Que dá aquela quebrada na medida certa. No segundo look, a gente vê um sling flat, que é aquele sling back sem salto. Então a gente chama popularmente de sling flat. E o mais interessante desse sapato é que ele tem o bico fino e ele tem um lacinho na parte externa ali. Bem miudinho, bem pequenininho. Vocês vão conseguir ver aí no destaque que eu fiz. Mas ele é bem miúdo mesmo. Ou seja, é um detalhe, um mimo, que combinou muito com essa estética. Mais princesinha que ela tá usando. Aquela coisa mais creepy. Até por conta do vestido. O vestido traz aquele tecido um pouco mais natural. A bolsa é aquela bolsa mais macia, mais fofinha. Bem cara de patricinha. Ou seja, a gente consegue manter tudo na mesma estética. E gente, esse vestido aqui, esse look, é um look perfeito pra você tá usando no verão. Material natural, vestido leve, bolsinha bem creepy. Para as meninas que gostam daquela carinha de herdeira. Esse look aqui é perfeito. O nosso terceiro look já brinca com a questão do preto e branco. Já que nós temos um vestido ali, dessa vez com losangulos. E gente, o geométrico promete aparecer também muito no verão 2025. Sem dúvidas, é uma das estampas que mais vai aparecer. Tomando conta do poá. É claro que o poá nunca sai de moda, né? Mas os geométricos, então a gente vai ver muito mais quadrados, losangos, os famosos balõezinhos, né? A gente vai ver muito mais de outros formatos aparecendo. E aqui ficou simplesmente perfeito nesse vestido bem levinho. Principalmente combinado com essa sapatilha. Que como vocês podem ver aqui, também tem o detalhe do laço. Fazendo referência a uma sapatilha de balé. Ou seja, essa é uma tendência que promete não abandonar a gente tão cedo. E me conta, se você pudesse escolher qualquer peça pra usar no verão 2025, qual você escolheria? Aproveita e comenta também as nossas palavrinhas mágicas de hoje que são... Moda Verão 2025. Tô curiosa e quero conferir o seu comentário, hein? Comentou? Então vamos continuar com o vídeo. Da mesma forma que os coletes de alfaiataria bombaram demais no verão 2024, nós vamos ter os coletes dessa vez de lã, de tricô, bombando no verão 2025. No nosso primeiro look, como vocês podem ver, ele substitui o que seria ali uma regata, uma camiseta, uma blusa de alcinha. No lugar dessas peças vem esse tipo de colete, juntamente com a calça jeans um pouco mais reta, mantendo a mesma estética. A ideia aqui é criar um look casual criativo, com uma pitadinha ali do elegante por conta da bolsa, mas ele é muito mais puxado para o casual. Então você, mulher do estilo casual, saiba que é só acrescentar um colete de tricô dentro do seu guarda-roupa. E se você já tem, é só usar sem medo de ser feliz, vai aparecer bastante. Já no nosso segundo look, a gente traz aquela estética bem old money, bem quite luxury, bem herdeira. Primeiro pelas cores. O areia, o branco, o bege, que como eu venho comentando com vocês, vão aparecer muito em 2025. E também pelos detalhes. Uma bolsa mais estruturada, bolsa de mão, que eu tenho destacado bastante para vocês, que vai ser um hit, já é um hit de 2024, e vai ser maior ainda em 2025. A combinação com o tênis, que deu aquele toque um pouco mais esportivo. E é claro, a calça vai aparecer um pouquinho mais curta, justamente para criar aquele contraste com as calças um pouco mais amplas que bombaram no último ano. E usar dessa forma, um colete por cima de uma camisa, é uma forma super interessante de conseguir aquele look patricinha, herdeira, que eu sei que várias de vocês adoram. Outra forma de usar essa peça, sem propriamente ser um colete, é junto com uma saia. Então vocês vão ver vários looks como esse que eu estou mostrando no terceiro look, onde a gente combina uma saia acetinada midi, juntamente com um colete ou uma blusa de tricô. Isso vai aparecer muito agora, no verão 2025. Adorei que ela combinou tudo com um mule bicolor, e vocês sabem que os sapatos bicolores, eles vieram para ficar. Eles têm muito essa estética elegante, essa estética chique. Esse look aqui é um look perfeito para você, mulher, que gosta mesmo, é do estilo elegante, polido, sofisticado, mas com aquele toque de moda. Porque a gente sabe que o estilo elegante é o tradicional com informação de moda. E aqui, isso está muito bem representado. Como que a gente não vai falar da oncinha? Gente, a oncinha veio para ficar, ela vai bombar muito nesse inverno, e no verão nem se fala. No nosso primeiro look, eu adorei, porque nós temos um look muito clean, muito refinado, e aí o que a gente tem ali nos pés? Um sapato de oncinha, que vai dar uma quebrada, um pouquinho mais de criatividade, mas sem sair do tom e da harmonia do look. Porque eu gosto muito da oncinha por isso. Porque geralmente ela vem com bege, com marrom, com preto, às vezes até mesmo com branco, e isso facilita a gente combinar. Nesse primeiro look, adorei o destaque para a bolsa. Gente, olha que bolsa linda. Bolsa de palha também combina muito com a oncinha, até por conta da cor. E ela combinou tudo com uma blusa um pouco mais macia na parte de cima, e uma calça um pouquinho mais fechada na parte de baixo. Criando essa maciez no look, e deixando ele simplesmente maravilhoso. Look perfeito para você usar no outono, no inverno, na primavera e no verão, tá? Esse look aqui está super em alta. Nosso segundo look traz o laranja, que promete aparecer no verão 2025. Combinado com a oncinha, novamente nós temos o bege ali, não tão dentro do palha, um bege um pouquinho mais quente, mas que também vai aparecer, também funciona. Adorei porque dessa vez ela trouxe uma clutch, e nós temos todos os acessórios com a mesma estampa. Ou seja, a Anabella vem com a oncinha, a clutch vem com a oncinha, e o cinto também. É uma mulher com um look mais criativo. E justamente por isso, eu indico que esse tipo de look seja copiado por mulheres que realmente são criativas, fashionistas, porque pode sim ficar over se você não conseguir carregar esse look. Se você é uma mulher mais básica, uma forma de você adicionar é como no terceiro look. Nosso terceiro look é super básico. A oncinha veio na blusa, novamente calça jeans reta, barra desfiada, que continua bombando com tudo, sandália nude de tiras finas, uma sandália que é atemporal, nunca sai de moda, você pode investir sem medo. E a escolha da bolsa foi uma bolsa preta, ou seja, um look prático de você copiar, muito fácil de você reproduzir. Um look que fica bem também em todas as idades, ou seja, não importa se você tem 20 anos ou 80 anos, você pode usar esse mesmo look. Blusa de oncinha, calça jeans reta e uma sandália nude. E para combinar com a blusa, você pode colocar ali uma bolsa preta. Look perfeito, atemporal e para todas as idades. Os acessórios prateados prometem continuar bombando no verão 2025, principalmente os sapatos e as bolsas. Desde o verão 2024, que eu venho comentando com vocês sobre os metalizados. Sandálias metalizadas, até mesmo metalizados coloridos. Vermelho, amarelo, verde, azul. Mas é claro que agora, indo para o inverno 2024 e caminhando para o verão 2025, ele veio se destacando muito, que é o prateado. No nosso primeiro look, nós temos a combinação perfeita entre esse vestido perolado com a bolsa prateada. E essa é uma combinação que particularmente eu gosto muito. A pérola com o prata. Acho que fica belíssimo. Perolado também fica muito bonito com o dourado. Ou seja, é aquele tipo de tecido, é aquele tipo de acabamento que faz muita diferença e que combina principalmente com esses metais. E a bolsa vem prateada, vem também pequena, bolsa de mão, como eu tenho comentado muito com vocês. A gente vai ter o fenômeno da maxi bolsa, com certeza. Mas sem dúvidas, as bolsas de mão vêm aparecendo bastante. O nosso segundo look já traz a nossa queridíssima, bombadíssima, sapatilha prateada. Novamente, a sapatilha aparece com o bico achatado, fazendo referência ao balécore, a dança do balé. E nós temos aqui um look básico. Básico e elegante. Calça jeans reta e camisa branca. Esse é um look que você pode copiar sem medo, tá meninas? Pode copiar. Camisa branca, coloca ali com uma calça jeans reta, preferencialmente clara. Vamos evitar esse contraste com uma calça jeans escura. Eu sei que nos últimos tempos a gente tem visto muito uma calça jeans mais escura. Mas eu acredito que agora, pra 2024 e 2025, quem vão reinar vão ser as calças jeans claras. Principalmente porque elas combinam muito bem com camisa branca e porque elas também combinam muito bem com sapatilhas mais claras, sapatilhas bicolor e sapatilhas prateadas, como no caso desse look. Nosso terceiro look já combina uma regata mais acinzentada com calça branca. E pra manter a mesma ideia, a escolha foi uma bolsa. Dessa vez nós não temos aquele prata super frio, aquele prata prateado mesmo. A gente tem um toquezinho ali de dourado. A gente poderia até mesmo considerar como um ouro branco. Então ele tem um toquezinho ali levemente amarelado que combinou muito bem com a blusa dela e também com o óculos. Mantendo a harmonia que a gente busca na hora de compor aquele look perfeito. E se você tá gostando desse vídeo sobre tendências do verão 2025, sabe o que você também vai adorar? Todos os vídeos que nós temos aqui no canal Maga Moda. Porque aqui tem vídeo todo dia às 7 horas da noite. Então se inscreve e aproveita e assina o sininho. Ativando o sininho você vai todo dia receber a notificação aí no seu celular ou no seu computador. Então não perde tempo e ativa o sininho. Confere a sua inscrição também. Bem, conferiu? Então vamos continuar com o vídeo. Os casaquetos vêm com tudo. Mantendo aquela mesma estética feminina, delicada, menininha que eu venho mencionando aqui pra vocês. E o mais interessante dos casaquetos é que eles sempre trazem essa cara preppy, herdeira. Justamente porque tem tudo a ver com chanel. Então acho que combina demais. Se o seu estilo é um estilo feminino, romântico e principalmente tradicional e elegante. Se você tem esse mix dentro do seu estilo, o casaqueto é perfeito pra você. No nosso primeiro look a gente tem a combinação desse tipo de casaco com o vestidinho. Vestidinho curto que também promete aparecer bastante, inclusive no inverno. E aqui tudo combinando muito bem com sapatilha bicolor com lacinho. Não pode faltar o lacinho agora em 2025, né meninas? E também com uma bolsa preta. O que eu gosto muito desse tipo de sapato é que ele combina muito bem dessa forma. Você consegue combinar a roupa com um pedaço do sapato e o bico do sapato com outro acessório, como o caso da bolsa e também do óculos. Esse look aqui é super cara de herdeira. Eu posso dizer que os três são, né? O nosso segundo look já vem com um casaqueto azul, belíssimo. A combinação muito bonita com branco. E reparem, tons claros. Os tons claros vão aparecer muito no verão de 2025. Principalmente pras mulheres que gostam de uma estética um pouco mais elegante. Aqui o azul claro, aquele tranquil blue, que já tá super cotado pra esse ano e continua aparecendo. A bolsa traz aquele tom de areia, mas combinou muito bem com o sapato. O sapato aqui bateu um sol, ficou um pouco mais claro. Mas eu diria que tem sim um tom parecido com o tom da bolsa. A calça, novamente, com a barra desfiada, mantendo a mesma tendência e criando aquele contraste. Entre a parte de cima, bem princesinha, bem herdeira. E a parte de baixo da calça, um pouco mais desfiada. Mas ainda assim elegante, porque tá super dentro das tendências. Do lado, nós temos um look que é totalmente quite luxury, totalmente old money. Calça jeans, um pouco menos saturada. O casaqueto bem bege. Bolsa, não preciso nem falar, bolsa maravilhosa. Nesse tom de marrom, um pouco puxando pra aquele rust, pra aquele ferrugem, que promete bombar tanto nesse ano e no próximo. E nos pés, um slingback bicolor, que é aquele sapato que você pode apostar sem medo de ser feliz. Comentei sobre os laços nos sapatos e nós também vamos ver muitos laços nos vestidos. Principalmente esses laços que são feitos aqui na parte da alça. Então a gente vai ter uma alça um pouco mais larga com o laço em cima. E como vocês podem ver, são estilos diferentes de vestidos e todos eles com o laço. O nosso primeiro vestido é aquele vestido bem soltinho, bem confortável, que você pode usar até mesmo pra ficar em casa. E ele já vem com aquele lacinho ali nos ombros. A combinação aqui foi com o tênis, pra trazer esse ar jovial e casual, prático, dia a dia, de um local aberto, sabe? Aquele vestido pra você fazer os afazeres e mesmo assim continuar super em alta. Adorei essa combinação, ela é bem fresca, ela é bem cara de primavera-verão. Mais do que de verão, de primavera-verão. Adorei! O nosso segundo vestido já tem essa cara mais de festa. E atenção, meninas que vivem me pedindo vestidos pra festa. Temos aqui dois exemplos. O nosso vestido aqui do meio, ele traz esse tom perfeito de chá verde. É um tom que promete aparecer muito, tanto no inverno, quanto no verão de 2025. E aqui a gente tá tendo o quê? A combinação com aquela sandália de tira larga. Não chega a ser nude. Poderia, mas esse tom também combinou muito bem, porque é um tom mais suave, combinou com o tom do vestido. Novamente, nós temos o laço ali. Então, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo menos vestidos bufantes e mais vestidos coladinhos no corpo com esse detalhe do laço. O nosso terceiro vestido é simplesmente um luxo maravilhoso. Esse tom vermelho cereja super dentro das tendências, bem alinhado, bem colunar, puxando daquela estética do column dress que apareceu em 2023. E novamente, nós temos o nosso escarpão, dessa vez naquele tom de areia que eu já comentei com vocês. Ou seja, um look super dentro das tendências que eu diria pra você, mulher que quer arrasar em 2024 e 2025, esse aqui é um look pra você bombar, pra você aparecer numa festa e ser destaque e ainda tá super dentro das tendências. E falando em vestidos, um tipo de vestido que vai se destacar muito são esses vestidos mais colados, no estilo boy con, esses vestidos que realmente delineiam, marcam as curvas do corpo, porém com um tecido mais tecnológico, que não marca nada que a gente não queira. Ou seja, não vai marcar lingerie, não vai marcar ali uma celulite, são tecidos que vêm realmente com essa ideia de mostrar as curvas, mas sem mostrar a parte negativa, né meninas? Nosso primeiro vestido é simplesmente magnífico, no tom do vermelho cereja, assim como o anterior que eu mostrei, não tem lacinho, mas olha como ele abraça o corpo. E detalhe, não é aquele vestido embalado a vácuo, ele tem sim um espaço pra gente andar, e ele é mais elegante do que sexy. Ele tem esse meio termo, pra gente conseguir uma coisa ali que não fique vulgar, uma coisa que fique bem no meio termo, bem encaixado. Ela combinou com uma sandália quadradinha, num tom bem próximo do nude. O nosso segundo vestido, belíssimo. Já que a gente tá falando de um vestido que marca o corpo, um vestido colado, a escolha aqui foi colocar um vestido com mangas, e também com o decote quadrado, que faz referência a um estilo um pouco mais tradicional. A escolha aqui pro sapato foi o escarpão, dessa vez com detalhes de correntinha, e uma bolsa naquele formato mais puxando pro meio a lua, um formato bem orgânico, que também promete aparecer muito agora no verão de 2025. O nosso terceiro vestido é lindo. Como vocês podem ver, ele tem um recorte um pouco mais puxado pro sereia, ele tem o decote mais na linha do coração, ou seja, ele faz essa referência, essa brincadeira entre o romântico e o estilo sensual. Um vestido perfeito, principalmente pras mulheres que gostam desse estilo, mas corpo violão, e gostam de marcar as curvas. A cor dele, o fato dele também estar em azul, no tranquil blue, também dá uma quebrada naquele tradicional vermelhão do estilo sensual. E como eu comentei sobre bolsas, as principais bolsas que prometem aparecer no verão de 2025, são as bolsas circulares, e elas vão aparecer dessas formas aqui. No nosso primeiro look ali, a gente tem uma bolsa de palha trançada, olha que bolsa linda. É uma bolsa circular, mas não é aquele circular tradicional, sabe? Uma bolsa de couro, que é uma bolinha. Não, a alça fica dentro desse círculo, criando esse efeito de lua, ou de meia lua. O nosso segundo look é super cara de verão, nós temos uma saia um pouco mais ampla, babado nas mangas, uma rasteirinha branca combinando, chapéu de palha, e é claro, novamente essa bolsa, parecida com a anterior também, a palha, num tom um pouco mais claro, maravilhosa, sem dúvidas, se eu pudesse cotar uma bolsa para o verão de 2025, seria essa do segundo look. Agora, se você prefere uma bolsa para colocar no ombro, se você prefere uma bolsa baguete, por exemplo, e você quer também estar dentro dessa estética da bolsa mais circular, você pode copiar ali o terceiro look, a terceira imagem, onde nós temos uma bolsa de couro que traz essa cara de meia lua, mas que é um pouco mais maleável e que dá também para a gente usar no ombro, que nem a baguete, porque eu sei que vocês, assim como eu, são super fãs desse tipo de bolsa, que além de linda, está super dentro das tendências. Mas me conta, você sabe o que está fora das tendências? Fora de moda? Não sabe? Então você precisa clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!